Uma vez que o carro chegou num bar, tava trocando tiras, depois deitou atrás de um carro, depois deitou bem, tornou o dedo do pobre, deitado. Sabe quem é o Paísa, tá? É um baixa de... Eu vou falar pra tu, esse moleque que sai do par roubar, é ladrão volando. Aí ele... Olha aí, voltou. Esse aí tava junto com ele. Olha aí, que fio. Olha aí. Olha só de sete, ó. Aí, ele chegou bem aqui, cara. É? Tá, vai debaixo das alas. Olha lá. Nossa, isso, maluco, mano. Olha o mandado. Fala, Thaís. Aí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Puxa lá, puxa lá. Puxa lá. Puxa lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, mas eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, meu...